Que obra pode ser igualar aquela sobre a cruz? Que morte pode vir a dar se não há de Jesus? Teu amor, teu amor, só acordei o divinal, só agora é que posso entender Tu pagaste a Deus meu pecado, meu mal, e fizeste feliz com o meu viver Por toda a minha transgressão morreu Jesus, oh rei A tua imensa compaixão jamais esquecerei Teu amor, teu amor, só acordei o divinal, só agora é que posso entender Tu pagaste a Deus meu pecado, meu mal, e fizeste feliz com o meu viver Ó meu Jesus, que te darei por todo este amor Meu ser a ti entregarei, serei teu servidor Teu amor, teu amor, só acordei o divinal, só agora é que posso entender Tu pagaste a Deus meu pecado, meu mal, e fizeste feliz com o meu viver